Mateus Gonçalves, movimentação pelo meio, Vitor Hugo domina, clareio, camisa 10, Vitor Hugo pro gol! Gol! Dudu domina, passe atrás, bola chega no Zé Wellington, tem liberdade, faz o cruzamento na área! Gol! Do Flamengo! O Mateusão fez o pivô, bola trabalhada, e o Flamengo com o Peterson dentro da área, ainda ele clareou, Peterson pro gol! Gol! Brada em cima do camisa 7, ele encontra o Marquinhos mais atrás, Peterson clareou, Peterson pro gol! Gol! Gol!